Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez a segunda parte de Resident Evil 4 aqui no canal. Se você não assistiu, tá aparecendo aí no card e aí na tela. Eu terminei pra você ver aí, procurar aí no canal pra você assistir, beleza? Tendo um pequeno probleminha que no último vídeo eu falei que eu salvaria o jogo. Eu iria voltar lá na casinha pra salvar, porém eu não salvei o jogo. Eu acabei esquecendo de salvar. Então eu vou ter que andar tudo de novo que eu andei aqui da última vez. Pra chegar lá na porta pra gente começar a segunda fase. E quando eu terminar eu volto, beleza galera? Vamos lá. Então é isso galera, cheguei aqui depois de matar esse último zumbi. Mas é isso, vamos lá começar aqui a segunda fase. Que é mais barra pesada, não sei nem se eu vou conseguir passar ela nesse vídeo. Mas vamos lá. Basicamente nosso objetivo inicial vai ser pegar a escopeta que fica dentro da segunda casa ali. Nos altos dela. E eu vou fazer isso por aqui. Não vou chegar ali pelo meio. Porque senão vai ficar tudo muito mais complicado. Vou pegar essa erva aqui. Essa erva. A gente vai mexer uma com a outra que é pra dar mais vida. Vamos usar essa aqui. Pra encher nossa vida. A gente vem pra cá. Tem um zumbi ali em cima. Que eu lembro. Tem essa zumbi aqui também. Isso. A gente não dá tiro. Que é pra não chamar a atenção dos outros zumbis. Isso. Se bem que tem um zumbi aqui que já me viu, né? Mas ele já caiu. E a outra zumbi não droppou nada. Estourou a cabeça de um aqui já. Porém eu tô perdido. Tá vindo o zumbi daqui. Tá vindo o zumbi daqui. Tá lagando um pouco porque essa fase aqui é muito grande. Eu consegui... Ai, caraca. Eu... Vai, vai, vai. Patada em três. Nossa, mano. Porque... Essa fase aqui tá lagando um pouco porque ela é muito grande. Então pra carregar o mapa dela é meio complicado. Mas não é porque eu pensei talento não. É porque é cada fase mesmo. Cheio de zumbi, cheio de tudo. Vai, 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 vai. Patada, 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 rapaz. Patada, rapaz. Caraca, tá chegando zumbi por ali, mano. Mano, eu tenho muito medo desse jogo porque... Eu me agonio muito, velho. Eu me agonio muito ver zumbi vindo na minha direção. Aí eu fico... Nervoso. Ah, mata logo. Essas coisas assim, sabe? Tá, matei um aqui. Ah, mano, ferrou. Ferrou. Sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que vir pra cá. Vou ter que correr. É, é, é. Nossa, o cara me deu um... Ai. Tá, entra na casa. Boa. Aí vai vir a cutzinha. Tá. Aí entrou a galera toda aqui, né? A gente vai ter que fechar isso aqui. Pra galera não entrar. A gente vai subir pra pegar as copas lá em cima, mas... Tem zumbi aqui. Então vai ser meio perigoso. Pelegroso. A mulher gritando, pode correr. Pêpera, não pode se escondir. Aí eu fico com medo, né, cara? Não, não vem pra cá, não. Fica pra aí, vocês. Fiquem pra aí. Eu não gosto de vocês. Caraca, o cara da motosserra, o cara da motosserra, o cara da motosserra... Ai, o cara da motosserra tá vindo. O cara da motosserra tá vindo. O cara da motosserra tá vindo. Para com essa porra aí, meu irmão! Ele tá aqui. Pera, ele tá atrás de mim? Mano, ferrou. Ah, ele tá aqui! Morreu, morreu. Caraca, que susto, eu não vi ele, velho. Eu não vi ele. Eu não vi ele. Eu morri. Cara, eu não vi esse cara da motosserra, eu te juro. Eu procurei, cadê o cara da motosserra? Eu não vi. Eu não sei nem se apareceu ele no vídeo, assim, pra eu ver. Caraca, mano, eu não vi ele. A gente vai tentar de novo, porém, eu vou voltar aqui quando eu já estiver aí nessa casa, na pegada escopeta, já. Galera, acabou que eu nem subi lá pra pegar a escopeta. Eu não sei o que aconteceu, mas não apareceu a cutscene de vindo mais zumbis. Após tu matar um pouquinho, vem a cutscene dizendo que vem mais. Porém, não veio essa cutscene, então... Eu acabei por derrotar ele sem pegar a escopeta, só na pistola mesmo. Deixa eu mostrar aqui no inventário, ó. Fiquei quase sem bala, sem munição. Mas eu consegui de leve, moleza, sem chamar a atenção do cara da motosserra, nem nada. Então a gente vai pegar os itens que tem aqui, e eu vou encerrar o vídeo, beleza? Eu não tenho como salvar agora, mas eu vou entrar na próxima fase que vai ter uma... Uma máquina de save lá. E é isso. Vou tentar acelerar o vídeo ao máximo aqui, pra mostrar eu coletando as coisas. Mas se ficar muito longo do mesmo jeito, e ficar sem sentido eu querer botar isso aqui, eu vou acabar cortando o vídeo, e quando chegar lá no final, eu vou encerrar o vídeo. E aí Música Então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu acabei de coletar todas as coisas que tinham aqui beleza Se você ainda não viu o último episódio de Resident Evil 4 vai estar aparecendo aí na tela E eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí Assiste o vídeo que está aparecendo aí na tela Os dois vídeos Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Deixe seu like Eu vou salvar aqui a parada Não esquece de compartilhar para os seus amigos Beleza? Para ajudar na divulgação do canal Porque eu estou trazendo bastante vídeo aqui Mas pouca gente está assistindo E não está me motivando tanto a trazer vídeo Mas eu tenho que continuar trazendo Então eu vou ter que trazer né Vou salvar aqui ó Cheguei aqui para salvar Não é que não inscrever Salvar Está desde o primeiro vídeo sem salvar 18 minutos aqui beleza Show guardado Tranquilo Beleza galera? Valeu Falou Vou só pegar essa coisa aqui Beleza Valeu Falou